Opa! Boa noite, embaixador! Boa noite, embaixador! Boa noite, embaixadores! Sejam bem-vindos a mais um Manhasta Connection. Temos aqui o nosso embaixador Jopa Veloso. Como o senhor se encontra, hein? Eu me encontro muito bem. Uma grande alegria estar aqui de novo convosco nessa noite de quarta-feira, né, embaixador? Que alegria! Uma noite muito bonita e muito especial, não é mesmo? Sim, 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 senhor. E quando temos um programa desse, né, precisamos evocar a presença do nosso querido Instituto Malboro. Boa noite, Malboro. Boa noite. Temos também o nosso Instituto Miorin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorin, diretamente de São Paulo. Que alegria! Cumprindo as seleções! Nossa repórter, diretamente de São Paulo. Ô, vossa! Ô, vossa! E aí temos também... A nossa querida Mauzinha! A nossa querida Mauzinha tá chegando aí também. Boa noite, Mauzinha. Ainda não desapareceu o Instituto Miorin. Opa, eita! Tá indo. Boa noite, turma de peso! Fica falando aí, ó! Que tu toma logo o copo! Caramba! Reclama com o cara da câmera pra tu... Eita, tá dando um jaz aí, tá rolando um jaz no embaixador, calma. Rolando uma influência do jaz aí. Muito bem. Bom, de qualquer maneira, vamos começar antes de mais nada. Vamos dizer algumas informações importantes. Exatamente. Nosso programa aqui é o Manhassa Connection, um oferecimento B-Way. Se você quiser aprender inglês, venha para o B-Way. O vossa vai jogar o link aí pra vocês. E também vamos convidar todo mundo pra entrar no nosso clube de membros, beleza? A gente tá com um clubinho de membros que tá começando. Né, embaixador? E agora que a gente já falou disso... Ah, mais uma coisa. É o LivePix. Se você quiser fazer pergunta hoje, manda a LivePix. Tem o QR Code aí também. Vai ter um aí do Bitcoin também. A gente vai ler durante o programa esse Live Code. e no final do programa a gente lê o Superchat, beleza? Então, embaixador, pode tomar aí. Ok. Pessoal, sem mais delongas, vamos introduzir aqui no nosso programa o nosso querido Renato Amoedo Três Oitão. Boa noite. Boa noite, magnata. Caraca. Que honra, Rasta. Como eu já falei antes, publicamente, eu lhe considero o aluno de Olavo que tem mais audiência, que tá produzindo mais após a morte do nosso mestre. Caralho, quase por pouco nós não nos encontrávamos em Santa Catarina esse ano. Foi por pouco. A gente chegou a menos de 100 quilômetros um do outro. Poxa, eu fico feliz. Acho um pouco o exagero da sua parte, essa reclamação, mas fico muito feliz que você acompanha aqui. Eu comecei a... Tipo, você foi um cara que, tipo, entrou na minha vida meio como, tipo, assim... A galera vinha assim, tipo... Ei, meu irmão, tu já visse Renato Três Oitão? Tu já visse Renato Três Oitão? Como assim? Como assim? Porque tem muita gente na internet, né? Aí, amigos muito próximos meus, tipo, passam o dia maratonando teus vídeos, tá ligado? Eu disse, não, não é possível, né? Tipo, eu tenho que conversar com esse cara aqui, né? Normalmente, ele vira fã quando ele ganha dinheiro. Esse ano, o Bitcoin nem chegou a dobrar, mas no ano passado foi quase 200% em dólar. Quando o cara compra, porra, quando o cara começa a comprar Bitcoin e ele vê o patrimônio dele, toda semana eu sou convidado pra casamento. Aí eu digo, mas eu nem conheço você. Ele digo, mas eu só vou casar por sua causa. Metade que comprou Bitcoin passou a ter patrimônio e a outra metade porque aceitou Jesus e saiu do aplicativo de sexo, né? Mas também alguns, porque passam a entender que consegue casar porque não vai criar motivação pra mulher roubar ele, né? Que a mulher, o filho bastardo, a mulher adulta, ela nunca mais vai tomar um real dele, né? Porque nosso treinamento na internet ensina isso. Autocustódia, autosoberania. O Bitcoin vai mudar a relação de pai e filho, homem e mulher e de governante e governado. Ele vai poder lhe matar, mas não vai ganhar um real com isso, não é isso? Me diz um negócio. Tu fala, quando tu fala de ter custódia do Bitcoin, tu fala não ficar dependente, inclusive, das plataformas, né? De preferência, se quer usar a internet pra isso, você gerar e assinar as suas chaves fora da internet. E tu tem um método pra isso, né? Tem um curso que gratuitamente, duzentas e poucas mil pessoas fizeram de graça e 14 mil pagaram. Mas o que eu tava fazendo em Santa Catarina era isso, era o workshop. Tem pessoas que querem esse auxílio físico, pessoalmente, a gente tem uma equipe de 11 caras que dá suporte. Mas eu vou estar, por exemplo, dia 15 de agosto, agora em São Paulo. Já tem tempo, porra, 600 mil pagaram. É. Pra caralho. É o apoio pessoal. Tipo, voltar em Orlando agora no dia 31 e 1º de setembro. A galera quer você chegar e dar banca, não é isso? Sim. 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 Ô, Renato, antes da gente falar sobre Bitcoin e sobre esse mundo de criptomoedas e tudo mais, eu queria... Obviamente, quase todo mundo aqui te conhece, né? É... E... Pô, a Miorin, puta velha, a Miorin... Porra, eu conheço esses caras... Tu falou... Tu falou que eu te espantalhei, hein? É ruim... O título do Miorin, cartão amarelo, quem tá conduzindo aqui... Quem tá conduzindo aqui... O Bitcoin vai restabelecer a hierarquia nas lives, o 3-8-1? Depende, se tiver colateral, né? Se o cara tiver feito um negócio, o cara fica caladinho, não. O cara desce pra caralho. Inclusive, na volta do dot, a gente acha que você imagina grátis, vai acabar. Vai ser uma prostituta ou noiva pagando. E o cara pagando mesmo, não tem intermediário, acabou. O cara não vai manguear, né? Mas vem cá, 3-8-1, tu aparecesse em alguns vídeos lá do Olavo fazendo perguntas e tal. Tipo, como foi? Eu queria saber, assim... Eu liguei pro Trotspeak algumas vezes, que ele ficava fazendo papo com qualquer um, e eu fiz um curso pessoal lá, daquele de instrução de inteligência, que foi o Ruschel, que foi o Ludmilla. Conheci uma galera que ficou uma semana lá. Pô, eu passei a vida inteira usando o senha dos outros e dividindo o senha de Olavo. Aí, de repente, o Bitcoin me dá uma possibilidade financeira de fazer umas gracinhas. Não tinha que chegar lá, dar 300, 400 dólares na mão do velho, apertar a mão, tirar uma foto, dizer, porra, vou ser um mestre de não sei o quê e tal, ou não? Hein? Sim, sim, sim. Teria, teria. A galera que paga meu curso tem a porra do conteúdo de graça melhor do que o meu no Bitcoinheiros, porra. O cara paga porque ele tá feliz, porque ele gostou, porque ele se sentiu grato, não é isso? Sim, sim. Foi o que eu fiz. Entendi. E, tipo, e tu chegasse a fazer o coffee, alguma coisa assim? Fiz muitos anos. Fiz muitos anos de coffee e acompanhava o Trot Speak, esses cursos livres, fiz vários, de formação política, não teve os cursos livres no final que ele fazia pra dar uma bombadazinha na monetização, não é isso? Aquele de ação política mesmo, eu assisti várias vezes, é do caralho, ou não? O de ciência política... Como é? Porra. Agir, saber e prever. Saber, prever e poder. Isso. Saber, prever e poder. Esse que eu fui lá foi o Destruição da Inteligência. Sim, sim, eu conheço esse. E me diz um negócio, e aí, nessa tua jornada de coffee e tal, como é o Necrológio de Três Oitão hoje? Em uma frase, o que é que tu morrer amanhã, tá ligado? O que é que tu quer que a galera saiba sobre ti? O que é que tu quer que a galera lembre de ti? Meu propósito é fazer um ICO e meter uma plataforma de sintéticos e empréstimo colateralizado em carteira diversificada. Sintético de tudo e copy trade. O que eu gostaria de ser lembrado, acho que o meu propósito nesse mundo é fazer isso. Se alguém fizer isso, vai passar a ser benchmark. Se o Bitcoin começar... Se a maioria das ações, dos índices, das commodities passarem a ser negociados hipercolateralizados do Bitcoin, o Bitcoin vai sugar dezenas ou centenas de vezes mais riqueza do que ele já sugou. Aí ele vai cumprir seu propósito. Na hora que você puder comprar Ibovespa, todo tipo de ação, índices, na nuvem, que nenhum juíza feminista toma de você, que a Alexandre de Moraes não toma de você, que filho bastardo não toma de você, que mulher adulta não toma de você, que negocia 24 horas por dia e dia, fim de semana, e não paga imposto nenhum. A galera vai querer negociar na Ibovespa ou sintético? Sim. A Rússia agora vai querer... Esses países todos que viram que a Rússia foi expropriada vai querer ter dólar do Fed ou do Dolly Stable. O problema é que o Dolly Stable você está confiando em uma empresa que é credora da porra do Treasurer. Então, de qualquer maneira, indiretamente, você ainda está na mão dos Estados Unidos. Isso só vai ser solucionado com sintético de verdade hipercolateralizado, como o Dianne Ekerdahl, entendeu? Eu acho que o meu propósito na história da humanidade vai ser esse, né? Para os outros, para dentro de casa, é ser salvo, não é isso? Sim, sim. É isso. Mas se eu fizesse isso, eu acho que eu teria cumprido o meu propósito. Ia contar uns pontinhos ali de salvação, né? Rapaz, o galardão... O galardão... Eu não sei até quem que serve galardão, não. Mas todo dia aparece gente dizendo que saiu da putaria por minha causa, não. É engraçado. Bom, que bom, que bom.